Por aqui, ó. Ô, filho, eu tô morrendo de fome. Me leva em algum lugar pra comer, meu filho. Quer saber? Eu tô farto da senhora. Você só me incomoda. Você não serve pra nada. Não, meu filho, faz isso não, meu filho. Sua velha safada. Ó, o que que eu faço? Fica aí, senhora. Louca. Meu Deus, me ajuda. Socorro, alguém me ajuda. O que foi que aconteceu, mamãe? Ó, minha filha, seu irmão me derrubou aqui, minha filha. Mas fica aí que eu vou ali pegar um carro pra levar você pra comer, viu? Ah! Ô, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Meu filho, me maltratando direto. Eu queria tanto poder enxergar. Senhor, meu Jesus, meu Deus. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Me ajuda a ficar boa. Eu queria tanto enxergar. Obra um milagre, Senhor. Eu quero enxergar, Senhor. Meu Deus, eu tô enxergando, Jesus. Obrigada, Senhor. Jesus é maravilhoso. Jesus, muito obrigada. E você aí, você acredita que Deus é o Deus do impossível? Comenta um amém aí nos comentários. E aí, você 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 aí